Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com o desafio Boia ou Afunda. O desafio hoje, galera, é com brinquedos do Bob Esponja, muitos brinquedos aí, galera. O que será que boia, o que será que afunda? Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos, vídeo de Roblox, de Minecraft. Então, se você gosta desses jogos, se inscreve lá. Primeiro link da descrição é o canal Joga Velhote. Agora, se você quer acompanhar o Velhote pelas redes sociais, tem o Instagram do Velhote, que é Velhote do YouTube. Ou você pode clicar no segundo link da descrição e seguir ele lá. Eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos e vocês podem acompanhar o Velhote por lá. Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família que tem, seguir o Velhote e me acompanhar por lá. Ok, galera? E também lembrando da caixa postal do Velhote, que o endereço está aí na descrição. Se vocês quiserem mandar cartinhas, presentes, o que vocês quiserem me mandar, o endereço está na descrição, que eu irei gravar um vídeo mostrando tudo o que eu recebi de vocês, ok? Endereço na descrição, caixa postal do Velhote. Agora, voltando para o vídeo, galera, vamos ver o que será que boia ou afunda. Galera, se você tem alguma sugestão de tema para o próximo boia ou afunda, comenta aí nos comentários. Já fizemos de dinossauro, de carros e agora o terceiro é o do Bob Esponja. Qual será o próximo? Qual será? Minions? Pokémon? Não sei, pode ser. Comenta aí uma boa sugestão. Então, vamos lá começar a partir de agora. Então, galera, vocês já sabem como é que funciona a casa, vocês não saibam. Eu e meu irmão, a gente tem duas plaquinhas, boia ou afunda. E quando eu disser já, a gente coloca a plaquinha e vamos ver quem acerta, ok? Então, vamos começar, galera, aqui pelo Patrick Estrela. E aí, será que esse bonequinho do Patrick Estrela boia ou afunda? Vamos lá, galera, 3, 2, 1 e valendo! Eu falei afunda, meu irmão falou boia. Bora ver quem vai acertar, galera. E aí, Patrick, você boia ou afunda? Bora ver se ele vai para a fenda do biquíni. Vai! E a boiou, galera. Então, meu irmão está com um ponto, tá? 1 a 0. Vamos lá para o próximo. Próximo é o Lula Molusco. E aí, galera, será que o Lula Molusco boia ou afunda? Vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Eu falei afunda, meu irmão falou boia. Meu irmão está com um ponto, eu estou com zero. Bora lá, Lula Molusco. Vai lá, vai! E afundou, galera. Então, 1 a 1, empate. 1 a 1, ok? Vamos lá para o próximo brinquedo. Temos aqui uma água viva, Bob Esponja e Patrick gostam de caçar água viva, né, galera? E aí, essa água viva boia ou afunda? Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo! Eu falei boia, meu irmão falou afunda. Então, está 1 a 1. Vamos ver. Será que a água viva boia ou afunda? Vai! Boiou! Está 2 a 1, galera. 2 a 1. Vamos lá. Próximo brinquedo. Vamos lá. É esse carrinho aqui, Hot Wheels, do seu Sirigueijo. E aí, será que ele boia ou afunda? E aí, galera? Seu Sirigueijo boia ou afunda? Vamos lá. Está 2 a 1. 1, 3, 2, 1 e valendo! Afunda os dois, né, galera? Afunda, afunda, ok? Vamos lá. Será que cada um vai ganhar um ponto? E aí, seu Sirigueijo, você boia ou afunda? Vai! Afundou, galera! Então, está 3 a 2, né, galera? 3 a 2. Eu estou na frente. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo brinquedo, galera. Temos aqui a casa do Patrick. Casa do Patrick, que é aquela pedra, galera. E aí? Boia ou afunda a casa do Patrick? Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo! Eu falei boia, meu irmão falou boia. Então, vamos ver se a gente vai ganhar um ponto. Será? Ou a gente pode perder ou pode ganhar? Vamos lá. Vai lá, casa do Patrick. Você boia ou afunda? Vai! Boiou! A casa do Patrick boiou, galera. Ok. Então, está 4 a 3. Certo? Vamos lá. Próximo. Próximo brinquedo. Temos aqui a espátula do Bob Esponja de fazer hambúrguer de Siri. E aí? Será que essa espátula boia ou afunda? Vamos lá. Vai! Boia, boia. Vamos lá, galera. Está quanto? 4 a 3, né? Então, vamos ver se ela vai boiar. Nós dois dissemos que boia. Vai! E olha isso, galera. Enganou todo mundo. Todo mundo pensando. Ah, a espátula é leve. Boia, mas afundou. Então, ninguém ganhou ponto, ok? Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Já que a gente pegou a espátula do Bob Esponja, trouxemos aqui o Bob Esponja com o seu chapéu lá do Siri Cascudo. Galera, será que ele boia ou afunda? Vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Eu falei afunda, meu irmão falou boia. Está 4 a 3. E aí, Bob Esponja? Você está vestido de trabalho no Siri Cascudo. Você boia ou afunda? Vai! Ah, afundou, galera! Então, está 5 a 3, galera. Estou com dois pontos de diferença. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, galera. Já que a gente está no trabalho do Siri Cascudo, estamos aqui com o pão do hambúrguer de Siri. E aí, esse pão do hambúrguer de Siri, boia ou afunda, galera? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Boia, boia, ok. Os dois colocaram boia, vamos ver. O pão do hambúrguer de Siri, você boia ou afunda? Vai! Boiou! O pão do hambúrguer de Siri, boiou, galera! Agora, vamos para a carne do hambúrguer de Siri também de brinquedo. E aí, será que essa carne do hambúrguer de Siri boia ou afunda? Vamos lá. Está quanto? Sim, 6 a 4, né? Ok, 6 a 4, galera. Vamos lá. A carne do hambúrguer de Siri, boia ou afunda? Vai! Falei boia, meu irmão falou boia. 6 a 4, será que cada um vai ganhar ponto? Então, bora lá. Vai! E boiou também, galera. Então, está 7 a 5. Continua com dois pontos de diferença. Então, vamos lá, galera. Próximo! Temos aqui quem, galera? O Plankton, que sempre quer pegar a fórmula do hambúrguer de Siri. Será que o Plankton boia ou afunda? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Eu falei afunda, meu irmão falou boia. Está 7 a 5, né? Bora lá. Plankton, você boia ou afunda? Vai! E afundou! Então, está 8 a 5, galera. 8 a 5. Três pontos de diferença. Vamos para o próximo brinquedo, galera. Temos aqui esse ônibus do Bob Esponja, que sempre passa na fenda do biquíni. Temos aqui o motorista. E aí, será que esse ônibus em formato de peixe boia ou afunda, galera? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Eu falei boia, meu irmão falou afunda. Está 8 a 5. E aí, galera? Será que esse ônibus boia ou afunda? Vai! E acertei! Acertei, né? Então, está 9 a 5, galera. 4 pontos de diferença. Vamos lá. Galera, o primeiro que a gente colocou foi o Patrick, né? Agora temos o Patrick com o chapéu do mundo da luva. E aí, será que esse Patrick boia ou afunda, galera? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Eu falei boia, meu irmão falou afunda. Então, está 9 a 5, né? 4 pontos de diferença. Eu falei boia, meu irmão falou afunda, né? Então, bora lá. Vai! Acertei! Olha aí, galera. 10 a 5. 10 a 5, 5 pontos de diferença. Vamos para o próximo, galera. Já que a gente trouxe o Patrick do mundo da luva, também vamos levar o Bob Esponja com o balão e o chapéu do mundo da luva. Ele boia ou afunda, galera? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Eu falei afunda, meu irmão falou boia. Está 10 a 5. Bora lá. Bob Esponja, você boia ou afunda? Vai! E acertei! 11 a 5, galera. Essa diferença está muito grande. 6 pontos de diferença, vamos lá para o próximo aqui, galera. Temos o quê? Temos a casa do Lula Molusco e a casa do Bob Esponja. Esses dois aqui, galera. Será que boia ou afunda esses dois juntos? Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Eu falei boia, meu irmão falou... Afasta um pouco para o pessoal aí. Afunda. Está 11 a 5, né? Vamos ver? Eu falei boia, meu irmão falou afunda. E aí? Será que acontece? Vai! E boiou! Boiou, galera! Boiou aqui, ó. Está boiando lá. Então, está 12 a 5, galera. 12 a 5. Vamos lá para mais um aqui, galera. Temos um, mais um Bob Esponja. Esse Bob Esponja é de outra coleção. Ele é feito de outro material. E aí? Será que ele boia ou afunda? Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Eu falei afunda, meu irmão falou afunda. Está 12 a 5, né? Será que a gente vai ganhar ponto? Vai, Bob Esponja! E 12... 13 a 6, galera. 13 a 6. Olha isso, galera. Está muito... A diferença está muito grande. 13 a 6. Agora, vamos para o próximo, galera. Olha isso aqui, o que temos aqui. Temos aqui... Deixa eu só colocar as plaquinhas, galera, que é muito grande. Eu não consigo nem segurar direito, ok? Então, vamos lá. Temos aqui o quê? Temos o balde de lixo e o Siri Cascudo juntos, que eles estão grudados. E aí? Será que esses aqui boiam ou afundam, galera? E aí? Ah, é grande, mas tudo pode acontecer. Vamos lá? Está 13 a 6, né? 3, 2, 1 e vai! Falei boia, meu irmão falou boia. Será que ele boia ou afunda, galera? Vamos ver. Vamos lá. É a hora da verdade. Será? Vai, Siri Cascudo e balde de lixo! Olha isso, galera. Eu acho que boiou, né? Boiou. Está boiando ali, ó. Boiou. Então, cada um ganhou um ponto. Está 14 a 7. Agora, vamos para o último. O que é, galera? É o gigante mundo da luva. Olha isso, galera. O nosso parque aqui. Tem um parque, roda gigante, montanha-russa, carrossel. E aí, esse parque, boia ou afunda? Mundo da luva, boia ou afunda, galera? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Falei boia, meu irmão falou boia. Está 14 a 7, galera. Ok. Então, os dois falaram que boia. E aí, mundo da luva, você boia ou afunda? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! E... Boiou, galera! Então, cada um ganhou um ponto. Então, ficou 15 a 8. E finalizamos mais um boia ou afunda do Bob Esponja. E a diferença foi muito grande. 15 a 8, galera! 7 pontos de diferença. Eu ganhei! Uhul! Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar também, galera, qual o próximo tema do boia ou afunda. Beleza? Tchau, galera!